Que tal buscar imagens que estão na galeria do dispositivo, tanto Android quanto iOS, e importar essas imagens diretamente no seu aplicativo Flutter? Se você se interessou, fica comigo em mais essa aula do nosso curso Flutter na Prática. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Flutter na Prática. E se você está chegando aqui pela primeira vez, não se esqueça de acessar a playlist completa desse curso, que vai desde a introdução ao Flutter até a parte de recursos nativos, como câmera, GPS, Google Maps e muitos outros recursos. Na aula de hoje, nós vamos continuar o nosso aplicativo de criptomoedas, fazendo o que? Agora a gente vai acessar a galeria do nosso dispositivo para acessar uma foto, algum arquivo ali, que já está dentro da galeria, e importar isso para dentro do aplicativo Flutter. Beleza? Vamos para a aula então? Bom pessoal, para você acessar os arquivos ali da galeria, a gente vai utilizar aqui especificamente um plugin chamado, o package chamado Image Picker, na versão 0.8.2. Existem formas de você ler arquivos direto do sistema operacional, usando até a própria linguagem Dart ali da parte de I.O., Input e Output. Mas aqui a gente vai utilizar especificamente para acessar documentos da galeria, nesse caso, imagens. Então, para isso, a gente vai utilizar o plugin, o package Image Picker. Bom pessoal, então feita a instalação do nosso package, a gente vai trabalhar aqui no Configurações Page, onde a gente vai fazer aqui uma opção alternativa ao escanear com a câmera, que seria já pegar uma foto que está na galeria. Se você ainda não viu o vídeo do arquivo de câmeras, veja aqui no card ou na descrição do vídeo, que vai ter o link aqui para essa aula de como usar a câmera. Bom, então aqui pessoal, a gente vai criar mais um divider, na nossa tela aqui de opções, e vamos criar um novo list tile. Agora, este list tile, a gente vai ter um leading, e aqui a gente vai ter o ícone .attach file, então, veja que tem vários ícones diferentes. O nosso title aqui vai ser um text, e aqui a gente pode enviar comprovante de depósito, por exemplo, poderia ser aqui apenas para a gente simular, mas poderia ser qualquer outra coisa. E no on tap, a gente vai chamar então a ação. E aqui vai ser o selecionar comprovante, beleza? Bom, e o trailing, o que vai ser esse trailing? O trailing, a gente vai mostrar a imagem. Então, a gente vai verificar se uma propriedade que a gente vai criar, chamada comprovante, ela for diferente de null. Então, a gente mostra uma image.file, e aqui a gente vai acessar um objeto file. Tomem cuidado aqui com a importação, pessoal, que a gente vai usar aqui o file do dart.io, e aqui a gente precisa passar o path do nosso arquivo, que vai ser o comprovante.path. E aí, o que acontece? A gente está verificando se o comprovante, aqui a gente tem que mudar, comprovante. Então, aqui se ele for nulo, a gente simplesmente vai mostrar aqui null para a imagem. Vamos só voltar aqui, e aqui vai ser nulo. Bom, aonde que a gente vai declarar essa variável? Então, no início aqui do nosso state. Então, aqui a gente vai ter um xfile, ele vai poder ser nulo, né? Então, aqui a gente vai chamar de comprovante. Beleza? Então, dessa forma, a gente já consegue ele ter essa primeira validação. Então, se o comprovante for diferente de null, ele vai mostrar a imagem, se não, ele mostra null. E agora a gente precisa criar, então, a nossa função, aqui o nosso método selecionar comprovante. Então, vamos criar aqui o nosso selecionar comprovante. Ele vai ser um método assíncrono, porque vai envolver ali a gente acessar o recurso nativo. E, no primeiro momento, o que a gente precisa fazer? Então, primeiro eu vou criar uma variável final aqui, do tipo image picker, e aqui a gente pode chamar de picker, que vai receber uma instância do image picker. Obviamente, a gente precisa importar o image picker, e é isso que a gente vai fazer agora. Então, beleza, pessoal. Agora que a gente importou aqui o image picker, veja que nós já temos lá o nosso list tile com enviar comprovante de depósito. Então, vamos continuar a codificação do nosso método. Então, agora com a nossa instância do nosso picker, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um try-catch, para justamente evitar os problemas com a captura inválida. Então, a gente vai ter aqui um file, e vai receber um await picker. E aí a gente vai fazer um pick image. Beleza? E aí aqui a gente vai passar a source. Então, aqui o image source vai ser da galeria, que é justamente o que a gente se propôs para esse exemplo. Então, se o arquivo for diferente de nulo, o que a gente vai fazer? Um set state, e aqui dentro, basicamente, a gente vai fazer uma atribuição do comprovante, recebendo o file. Beleza? Bom, se der um erro, a gente pode capturar aqui com um catch, essa exceção, e depois vocês podem fazer o tratamento dessa exceção, mostrando uma mensagem de erro para o usuário, baseado na exceção. Se foi de permissão de acessar a galeria, ou eventualmente, se foi porque o usuário retornou sem selecionar algum arquivo, ou outro tipo de exceção. Beleza? Então, agora a gente vai salvar e vai testar para ver como que funciona essa integração. Então, beleza, pessoal. Agora, no nosso app, ao clicar no botão, vejam que ele vai lá para o nosso aplicativo de galeria de imagem. Veja que eu tenho aqui o Google Drive, o Fotos, e eu vou selecionar aqui uma imagem que está dentro da minha galeria. Vejam que ele leu e colocou aqui no trailing, conforme a gente tinha colocado aqui no nosso código. Então, veja que o trailing aqui, ele verifica se o comprovante for diferente de nulo, ele mostrou a imagem para nós. E aí, com essa imagem, vocês podem, por exemplo, mandar lá para o sistema de controle de arquivos, lá vocês podem mandar para a cloud, ou podem salvar aqui no próprio sistema, nos documentos do nosso aplicativo de criptomoedas. Beleza? Então, vejam que ele funcionou corretamente, eu consigo aqui fazer toda a navegação dentro do app, seleciono o arquivo e ele vai fazer a inclusão. Tranquilo? Bom, pessoal, então como vocês viram, é bem simples a integração entre a galeria de fotos e o nosso aplicativo Flutter. E dessa forma, nós conseguimos complementar o nosso exemplo, que é o exemplo da câmera, que foi na nossa aula passada, e o exemplo de integração com a galeria para ler uma foto que o usuário já tenha tirado e está na galeria do dispositivo. E com isso, a gente criou essas duas funcionalidades. Se você gostou dessa aula, e ainda, por algum motivo, não é inscrito no canal, se inscreva para que toda semana você receba as notificações das novas aulas que nós estamos postando. E se você ainda não viu todas as aulas, encorajo você a acessar a playlist, que está aqui na descrição, com todas as aulas, desde a introdução ao Flutter até o Recursos Nativos, que seria a câmera, GPS, na Google Maps e outros vídeos que nós estamos criando aqui para o nosso curso. Beleza? Grande abraço para todo mundo e até a nossa próxima aula. e até a próxima aula.